Dori, tá vendo alguma coisa? Ai, alguma coisa me pegou! Fui eu, desculpe. Tô vendo uma luz. O que é? É tão bonita. É, e me dá felicidade, o que é uma coisa rara pra mim. Eu quero tocar. Ei, volta aqui. Volta, Jack. Eu vou te pegar. Olha que eu te pego. Eu vou te pegar. E vou nadar por aí com você. E eu vou te pegar. Vou ser seu camarada. A felicidade passou. Tenho que encontrar meu filho Nemo. Oi. Os peixes são amigos, não comigo. Irma na prancha, irmão! Sem vomitar na prancha, valeu? Tá limpinho. Papagaio! Não é um papagaio, é um pericado! Segura aí! Por favor, me ajudem. Fala, Bode. Ela só deve falar baleias. Chega mais! Ainda bem que ela não tava com fome. Não esquenta. Baleias não comem peixe palhaço, comem creel. Olha, creel! Não lá, tis de cheetos. Nada, adore! Nojenta. Obrigado.